Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, Cátia. Obrigada, professora Maria Clara Bingamer, por este convite. É uma honra fazer esta mediação. E quero agora, então, vamos falar um pouco para vocês sobre a nossa convidada, que é a Suzana Regina Moreira. Suzana é mestra em Teologia Sistemático Pastoral e bacharel em Teologia pela PUC-Rio. Atua como consultora teológica, tradutora e intérprete do movimento Laudato Si, pelo qual também é animadora Laudato Si, ajudando no engajamento comunitário e individual pelo cuidado da casa comum. Trabalha como tradutor e intérprete de português, inglês, espanhol, tendo algumas de suas traduções publicadas, como A Chegada de um Deus Selvagem, de Jaime Tatay, Teologia Latina Americana, Raízes e Ramos, da professora Maria Clara Bingamer, ambos pela editora Vozes. Pesquisa especialmente sobre teologia latino-americana, teologia do corpo, ecoteologia e teologia feminista. e atua nas redes sociais, como Suzy Teóloga, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e etc., trazendo sempre conteúdos teológicos de forma dinâmica e, como ela gosta de falar, fora da caixinha da academia. Suzy foi também minha colega na Rede Teomulher, fizemos juntas diversos eventos, inclusive a Marcha das Madalenas. E, no momento, eu, a doutora Ivenise Santinon e Suzana Moreira, estamos juntas começando a trabalhar, por convite também da professora Maria Clara Bingamer, para a reunião do Conselho de Mulheres Católicas, em 2022. Então, o que vocês ouvirão, será um belo passeio da Suzana, que virá desde o Conselho Vaticano II até os nossos dias. Preparem as perguntas, porque tenho certeza que ficarão com vontade de saber um pouco mais sobre a teologia do corpo trazida por ela. Então, por favor, Suzana, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Kátia, por esse momento. E, antes de começar, eu quero começar com um poema. Um poema. Dessa vez, eu vou começar com um poema meu, encerrar com um poema meu também. E o nome desse é Corpus Christi. Corpo que se faz meu, que se faz seu, que se faz nosso. Corpo encarnado, dilacerado, transpassado. Corpo que se faz presente, que é presente, dádiva do viver. Corpo que sua, que sangra, que sente tesão, a ponto de entregar esse nu e a sós, para que haja vida em nós. Falar de teologia do corpo, necessariamente, para nós cristãos, é falar da encarnação de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, em algum momento aí na história, que a gente sabe que começou a rolar esse dualismo louco, e que até hoje a gente vê o quanto que é difícil da gente realmente reconhecer o valor dos nossos corpos, parar de suspeitar do corpo, e viver ele de uma maneira integral com a nossa fé, e nas nossas reflexões teológicas, na nossa maneira de ser igreja. E eu vou contar um pouco sobre a minha pesquisa da disseitação, mas eu quero também contextualizar com a teologia do corpo que muita gente já ouviu falar de João Paulo II. Porque como a divulgação desse momento aqui foi só teologia do corpo, eu sei que tem muita gente que às vezes só tem a referência de João Paulo II. Então, eu quero explicar qual que é a diferença e como que eu vou trazer, então, o que eu trabalhei na minha dissertação. A teologia do corpo de João Paulo II foi algo que ele começou a desenvolver antes de ser papa, já tinha um manuscrito pronto antes de ele ter sido eleito papa, e quando ele foi eleito, então, durante cinco anos, já no início do pontificado, ele adaptou esse manuscrito que ele tinha numa série de catequeses que ele mesmo intitulou como uma teologia do corpo. mas a abordagem principal dele era a partir da preocupação que ele tinha com a revolução sexual e sobre como viver a sexualidade humana dentro do sacramento do matrimônio ou do sacramento da ordem. Então, isso é uma contextualização bem breve, só para quem ainda não tinha referência de João Paulo II saber também, agora para eu diferenciar daquilo que eu trabalhei na minha dissertação. A abordagem de João Paulo II, ela é, então, muito preocupada com as questões de moral sexual, argumentando que nisso é uma abordagem de antropologia teológica integral, mas ele acaba não trazendo outros aspectos daquilo que o corpo é. O corpo é social, o corpo tem as dimensões psicológicas, o corpo tem as dimensões políticas. e eu pesquisei sobre a teologia do corpo de João Paulo II na graduação, no PIBIC, identifiquei um pouco essas limitações e por isso que, então, no mestrado, eu decidi me dedicar à antropologia teológica da teologia da libertação, que tem uma abordagem mais integral sobre o corpo, que, então, vai além daquilo que o João Paulo II trabalhou nas catequeses dele. Então, nessa contextualização, agora, da minha abordagem, da minha disseitação, eu fiz todo um caminho, como a Maria Cristina já mencionou, desde o, não só desde o Conselho Vaticano II, mas antes, desde a colonização, para entender como que chega a teologia no nosso continente, como que ela começa a ser desenvolvida, o que é o referencial do Conselho Vaticano II, e daí como que surge essa teologia propriamente latino-americana, que é da libertação dos povos oprimidos no nosso continente, e que tudo isso tem a ver, então, com o corpo, como que o corpo aparece no meio disso tudo. É isso que eu vou estar trazendo, então, aqui para vocês. Para a gente falar, então, desse... Ah, só mais uma coisa que eu quero mencionar antes desse contexto desde a colonização, né? Quando a gente fala de teologia da libertação, ainda hoje existe um preconceito muito grande, né? E tem algumas coisas que eu gosto de destacar a respeito disso. Uma é que existem várias vertentes da teologia da libertação. A gente poderia dizer que são teologias da libertação. Não só dentro da própria Igreja Católica, como a teologia da libertação é trabalhada e dentro das suas ramificações, como a teologia feminista, a teologia ecofeminista, a ecoteologia, a teologia indígena, teologia negra, teologia queer, mas também fora da Igreja Católica. A gente tem a teologia da libertação em algumas igrejas protestantes, tem vertentes também evangélicas, a gente tem também a Missão Integral, que tem uma abordagem parecida de ter uma preocupação social junto com a evangelização. Então, assim, né? A expressão teologia da libertação às vezes causa um certo impacto e existe aquela confusão sobre o que realmente é e é importante a gente reconhecer que existe um universo bem diversificado e rico e que precisa, então, ser estudado e para não cair direto nos preconceitos daquilo que durante os anos acabou causando um certo alvoroço, né? E a outra questão também que eu acho importante de destacar é que com a minha pesquisa, uma coisa que eu acho que ficou muito clara para mim, que é a minha interpretação, é que uma das razões pela teologia da interpretação ter sido tão mal recebida, mal recebida, mal interpretada, né? Interpretada de uma maneira equivocada é justamente por uma falta de reconhecimento da integralidade das coisas da terra, né? Das coisas da matéria junto à proclamação da boa nova. Porque a teologia da libertação, se fosse para resumir em uma frase e em uma expressão é opção preferencial pelos pobres. E isso trouxe uma série de engajamentos políticos, sociais, que foram mal vistos historicamente, mas isso demonstra já um reconhecimento da integralidade do que é concretizar o reino de Deus aqui e agora, né? Então, quem ainda é muito influenciado por esse dualismo de corpo e alma, o dualismo de igreja, mundo, né? Acaba tendo uma dificuldade de reconhecer a pertinência da teologia da libertação. Mas, então, vamos lá. Sobre essa contextualização de como começa a teologia e por que a gente pode dizer que há uma teologia propriamente latino-americana da libertação hoje. Primeiro momento da teologia na América Latina é quando os europeus chegam aqui no processo de colonização. O processo de colonização é uma proposta política e religiosa, coroa espanhola e portuguesa já vem com uma ligação muito forte com a igreja católica e com essa... E a igreja, então, chega nesse continente com a preocupação de enfiar a fé cristã, católica, goela abaixo dos indígenas que estavam presentes aqui, que não cumpriam com as expectativas da visão eurocêntrica do mundo. E... começam a surgir, então, as instituições e os lugares de formação para os missionários que estavam aqui, os missionários religiosos, e assim, então, a teologia começa a surgir na América Latina. Então, não é uma teologia que é feita a partir da própria realidade latino-americana, dos próprios latino-americanos, mas é uma teologia que só reflete e repercute a teologia que está sendo feita na Europa com a preocupação de ser uma teologia para a evangelização e evangelização entendida nesse projeto de imposição da fé e não uma evangelização saudável, né? Ao mesmo tempo, existe uma outra forma da teologia nesses anos de colonização que não é a teologia vigente, mas é a teologia que começa a surgir na prática. E a gente vê isso com alguns exemplos concretos de religiosos que atuam pela defesa dos povos indígenas que não estavam sendo tratados de uma maneira justa e digna, né? E a gente tem alguns exemplos, né? O Antônio de Montecinos, Baitolome de las Caças, José de Anchieta, vários outros, que começam, então, a perceber a contradição que estava surgindo nesse projeto de evangelização em que os povos indígenas eram tão violentados. Uma questão importante também pensando nessa contextualização é que os povos indígenas, mesmo sendo muito injustiçados no meio disso tudo, eles pelo menos tiveram a oportunidade de serem catequizados, né? Foram reconhecidos como dignos de catequese e catequese entendida dentro desse projeto de evangelização, que é mais uma imposição da fé do que uma evangelização saudável. Já os povos negros que foram capturados da África, de várias tribos diferentes, jogados todos juntos aqui, eles sequer foram reconhecidos como dignos de uma catequese, né? Muito, havia essa compreensão de que os povos negros não tinham alma e é uma herança que vem desde antes da colonização da América Latina, então, é uma coisa que já existia na Europa e continua aqui essa falta de reconhecimento dos povos negros. mas esse, então, é um primeiro momento de como a teologia começa a aparecer na América Latina. Tem a teologia vigente, que é um reflexo da teologia na Europa, mas tem também essa teologia encainada com o sofrimento dos povos indígenas e eu acho importante reconhecer essas duas teologias, a teologia vigente e a teologia encarnada, porque é algo que a gente, então, consegue identificar nesse outro momento agora da teologia que eu destaco a partir da década de 60, porque a década de 60, no mundo inteiro simboliza um momento de reconstrução do saber, uma mudança global por causa do contexto das guerras mundiais que acabaram, a Guerra Fria que ainda está se resolvendo, as lutas sociais que começam a surgir pelo direito das mulheres, pelo direito, o direito ambiental, as questões ecológicas, o direito dos povos negros, das pessoas indígenas, né, então, assim, a década de 60 é um momento global de reformulação do saber diante de todas essas questões que vão surgindo, e na igreja também, a partir da década de 60 e um pouco antes que surge, começam a surgir as preocupações com a reforma litúrgica e a nova teologia que influenciam, então, o Conselho Vaticano II e o Conselho Vaticano II dentro da igreja católica representa esse grande momento da igreja reconhecer que ela já não está conseguindo traduzir a boa nova para esse contexto de mudança de época em que ela está vivendo. E daí tem alguns pontos importantes do Conselho Vaticano II que surgem e que daí impulsionam as questões eclesiais e pastorais e teológicas que estão surgindo na América Latina nesse tempo também. E o que eu gosto de destacar é a compreensão do que é povo de Deus e isso como compreensão do que é ser igreja, uma igreja cristocêntrica, né, que reconhecendo o valor dos leigos, reconhecendo essa missão de todos e função de todos nessa construção do reino de Deus e uma busca por um diálogo mais concreto com o mundo no contexto sociocultural em que a gente vive, né, reconhecendo o momento histórico, não se ingessando nas compreensões do passado sobre como ser igreja, sobre como ensinar a fé. E, junto com tudo isso, na América Latina, a década de 60 também é uma época muito conturbada, de muita violência, as ditaduras começam a acontecer, né, até a década de 60, algumas até a década de 80, é um período onde fica ainda mais evidente o quanto é contraditório a América Latina ser o continente mais cristão e na época o mais católico do mundo, mas, ao mesmo tempo, o continente mais desigual e com tanta violência e com tanta falta de respeito e de cuidado com a vida humana. Isso traz, então, uma sensibilidade para os bispos latino-americanos e para as teólogas e teólogos latino-americanos que, junto com o Conselho Vaticano II, possibilita o surgimento dessa teologia a partir dos referenciais latino-americanos, a partir desse sofrimento, a partir dessas injustiças. E daí a gente tem as conferências episcopais latino-americanas que começam a ser realizadas e que são um marco dessa teologia que começa a ser feita, a teologia da libertação, que é uma opção preferencial para os pobres, entendendo que o nosso continente é marcado por essa característica da pobreza e da violência e da injustiça. Para contextualização, eu vou deixar por aqui para já começar a entrar mais nas questões do corpo. Porque falar dessas injustiças e dessa maneira como a teologia da libertação latino-americana começa a surgir é falar das condições dos corpos. Como que os corpos vão sobreviver, vão receber, vão escutar a boa nova se eles estão passando fome, se eles não têm moradia, se eles não têm direito à própria terra, se eles sofrem as violências, a opressão política, se eles sofrem a porofobia, que é o preconceito com os pobres, se eles sofrem a misoginia, que é contra as mulheres, o racismo, contra a cor da pele. Então, todas essas injustiças que a teologia da libertação identifica como necessárias para a reflexão teológica, elas são referenciais ao corpo, a questões do corpo. Então, falar de uma libertação realmente, entendendo libertação dentro da história de salvação, porque Deus é um Deus libertador e a gente vê isso desde a história de Israel, falar dessa libertação é falar de uma libertação das estruturas de injustiça aos corpos que não conseguem viver de uma maneira digna. E uma das características dessa teologia tão encarnada da teologia da libertação latino-americana é que ela acontece junto à experiência com os pobres ou a partir dos próprios pobres. Os pobres são reconhecidos como um lugar teológico, não só pelo protagonismo dentro da história da salvação, de entender que Deus se encarnou enquanto homem pobre, mas também direciona sua boa nova para os mais marginalizados, os pobres da sua época. Mas os pobres são também um lugar teológico, não só por essa questão da história da salvação, mas também porque eles são protagonistas, eles mesmos podem viver e lutar pela sua própria libertação, na sua experiência de Deus, na sua experiência comunitária, e assim conseguir lutar por uma vida em abundância, que é a grande promessa de Jesus Cristo. E daí quando a gente olha para esse sofrimento humano, a partir dessa dimensão dos corpos que sofrem as violências e a falta de condições para viver de uma maneira digna, que a gente consegue identificar esse paralelo com o escândalo da cruz de Jesus Cristo. Cristo se fez pobre, foi um escândalo ele ter morrido na cruz, e assim também é o escândalo dos sofrimentos dos pobres, as cruzes que eles ainda carregam hoje, e pobres entendidos não só como uma categoria de classe social, mas como todos os que são marginalizados e excluídos da sociedade, que são desumanizados por essa sociedade, que tão facilmente descarta determinados grupos de pessoas. E então essa maneira de fazer teologia na América Latina passa a ser um viver a teologia, é uma vida comprometida com essas pessoas vítimas das injustiças no nosso continente, e que então não é só uma teoria crítica sobre a condição de vida dessas pessoas marginalizadas e injustiçadas. E quando a gente olha para Jesus pensando de novo nessa dimensão do corpo, pensando não só nos corpos dos pobres, mas pensando no corpo como revelação de Deus, a gente vê que a concretização do reino de Deus na vida de Jesus Cristo, ela se revela não só pelas palavras de Jesus, mas também pelas ações concretas, os gestos dele, ele olha para a pessoa humana, ele toca, ele se deixa ser tocado, ele compartilha da mesa, ele come, ele bebe, ele ri, ele chora com o sofrimento humano, ele todas as ações de Jesus Cristo, não só as palavras, revelam a dinâmica do reino de Deus, e para a gente ser fiel então a essa construção do reino de Deus, para dar continuidade a essa missão de Jesus Cristo, a gente não pode ficar só então nas palavras, só nos ensinamentos teóricos ou só nas palavras mesmo, sobre o que significa o reino de Deus, ou sobre o que significa ser igreja, mas a gente tem que agir também com gestos concretos, estando junto as pessoas mais marginalizadas e injustiçadas. Esses dias também, porque eu estou lembrando aqui, porque um dos referenciais na Bíblia é aquela quando Jesus fala que quando estive no me deixes a roupa para vestir, quando estive fome, me deixes de comer, quando estive sede, me deixes de beber, e a gente eu acho que já está até acostumado a entender a importância desse versículo, como contextualizar hoje, mas há pouco tempo eu ouvi uma reflexão sobre entender essa fala de Jesus também no sentido do cuidado com a terra, com o meio ambiente, porque como é que a gente vai dar de beber para alguém que está com sede se a gente não cuida da água e a água está poluída, como é que a gente vai dar de comer se a gente não tem uns alimentos propícios, saudáveis para poder alimentar as pessoas. Eu lembrei disso, e é uma das características também da teologia da libertação latino-americana, que começa a surgir em diversas vertentes, então uma delas é também a ecoteologia, que entende então não só as questões de injustiça com os pobres, mas também as questões de injustiça com a terra. E a compreensão da ecoteologia facilita ainda mais essa, a gente voltar a entender essa integralidade que a gente tem, essa interdependência que a gente tem com o mundo, porque nós somos corpos que dependem dos bens da terra para sobreviver, e se a gente então não cuida da terra, a gente não vai ser capaz de cuidar dos nossos corpos, não tem como cuidar de nós mesmos, né? Então, essa vulnerabilidade dos corpos desperta a consciência da interdependência da humanidade, dentro dela mesma e dentro também desse cosmos onde a gente foi criado. E daí pensar nas necessidades, no que é quais são as injustiças que estão sendo sofridas, o que é que os corpos precisam para sobreviver, traz esse movimento para fora da pessoa olhar não só para as suas necessidades, mas para as necessidades do próximo e assim estabelecendo uma relacionalidade de uma comunhão nesse sofrimento, nessas injustiças que existem e poder então trabalhar por uma sociedade mais justa e com condições melhores para que todos possam então viver com mais dignidade. Daí agora eu quero destacar alguns aspectos mais específicos de outras ramificações da teologia da libertação latino-americana ou teologias plurais que deixam muito claro o quanto as pessoas que sofrem as injustiças elas naturalmente fazem uma teologia já com uma centralidade no corpo mesmo que não seja não seja o objeto de pesquisa talvez não seja o próprio corpo na maneira dessas teologias serem desenvolvidas o corpo está sempre presente porque essas teologias surgem devido à opressão e injustiça a esses corpos uma delas então é a teologia negra e a sensibilidade da teologia negra com a questão do corpo não surge como um momento secundário do desenvolvimento mas justamente por observar a violência com os corpos negros como constitutivo das estruturas de injustiça da sociedade em que a gente vive ela já nasce preocupada com os corpos e uma uma questão que eu acho muito interessante que o Ronilso Pacheco traz em um dos livros dele é que pensar nos corpos negros é importante não só para os negros mas para todos nós porque esse racismo que existe há tantos anos que virou um racismo estrutural ele afetou a nossa capacidade de afetividade para com os corpos negros a gente a gente assim né a sociedade ao longo dos anos naturalizou tanto o racismo que a gente não é capaz de se compadecer com a violência e a morte dos corpos negros e estatisticamente é uma absurda a quantidade de corpos negros que são assassinados que são violentados que são aprisionados e já foi naturalizado né tanto que hoje em dia a gente ainda vê muita gente que acha que falar de racismo estrutural ou de qualquer viés do racismo é mimimi porque é uma coisa que foi muito naturalizada né e e daí né trazendo além dessa questão racial mas também a questão de gênero para as mulheres negras na teologia negra feminista o corpo vem de uma maneira ainda mais profunda para as reflexões teológicas porque a mulher negra sempre foi vista como o pecado e ela sempre foi explorada sexualmente e velada socialmente desejada né como como né é o objeto sexual mais desejado mas né não para uma vida de né um matrimônio idealizado pela sociedade e mas justamente devido a essas condições desumanas que foram impostas sobre os corpos das mulheres negras elas trazem através da sua teologia essa reivindicação do corpo como espaço sagrado de revelação unidas né por essa experiência do sofrimento do racismo aos corpos das mulheres negras mas fortalecidas pela resistência nessa celebração da vida delas reconhecerem que apesar de tudo isso os corpos delas também revelam Deus porque elas foram criadas e queridas por Deus é tô olhando aqui meu tempo só pra eu ver quais pontos que eu vou destacar agora é só mencionar rapidamente uma outra feitente das teologias da libertação é a teologia indígena que só pra mencionar mesmo né a gente a gente fala muito do do corpo hoje tentando recuperar esse dualismo que tanto marcou o cristianismo mas na na cosmovisão indígena assim eu não sou experte na teologia indígena mas eu acredito que eu posso afirmar que dependente de qual tribo seja na cosmovisão indígena não existe essa separação como a gente fez entre o corpo e e o espírito ou entre corpo e e alma porque as celebrações indígenas elas já tem mesmo tô falando dentro das das questões indígenas cristãs né elas já tem nas suas celebrações uma integralidade muito é que chama muita atenção porque os corpos são um com o corpo maior que é a terra e reconhecem então essa integralidade entre natureza e humanidade e e essa interdependência com o divino é daí a gente tem também o olhar da teologia que também traz essa questão do corpo de uma maneira ainda mais instigante porque uma das autoras mais referenciais é a Marcela Altaus Raid e uma das coisas que ela fala que ela ajuda então não só quem faz teologia queer mas todas as pessoas que fazem teologia a reconhecer que nenhuma teologia é sexualmente neutra porque toda teologia é feita a partir de uma visão de mundo que vai ser aquela de quem está fazendo e historicamente a teologia foi feita por homens brancos cis gêneros né cis gênero para quem não sabe é quem se identifica com o sexo que nasceu e então a teologia ajuda a reconhecer a necessidade de olhar para a teologia de uma maneira mais diversificada e entender o quanto essas outras hemenêuticas ajudam a gente também a rever certos tratados teológicos que foram construídos de uma maneira muito absoluta e essencialista e homogênea como e daí não só a teologia queer mas a teologia feminista também tem um dos exemplos mais fáceis da gente entender essa necessidade de rever como os tratados teológicos foram construídos é o próprio tratado da Santíssima Trindade que por tantos anos sempre foi trabalhado só com a imagem de homens para representar a Santíssima Trindade que até hoje existem pessoas que têm dificuldade de entender primeiro que Deus não tem gênero a Santíssima Trindade não tem gênero e que se a gente trabalha com imagens masculinas para se falar de Deus Pai por exemplo a gente pode trabalhar com imagens femininas para se falar como Deus Mãe não deveria ser um problema mas como historicamente sempre foram usadas imagens masculinas há uma dificuldade enorme hoje em se falar tranquilamente sobre Deus Mãe hoje em dia já está melhor mas tem gente que ainda tem bastante dificuldade ou então de falar do Espírito Santo como a Divina Ruá ao invés de usar só o Espírito Santo que acaba tendo gênero masculino em português por exemplo então deixa eu olhar o último ponto que eu queria trazer é que vendo toda essa contextualização todas essas outras abordagens sobre o corpo com essas teologias plurais que são ramificações da teologia da libertação latino-americana uma das questões que fica muito forte também tudo isso lembrando que eu estou falando a partir daquilo que eu trabalhei na minha dissertação é que o corpo além dele ser ter essa dimensão de ser a pessoa em si de ser de ter a dimensão social também que é também uma dimensão política para lutar pelos direitos das pessoas que mais sofrem as injustiças o corpo também é espírito porque é só através do corpo que a gente é capaz de experimentar e viver a nossa fé cristã e da gente se relacionar com Deus e se relacionar uns com os outros e então pensar nessa concretização do reino de Deus tem que ser viver em comunhão com o nosso contexto em que a gente vive assim como Jesus Cristo viveu no contexto que ele viveu e esse é o caminho para a nossa espiritualidade é uma comunhão entendida como essa disposição de abertura para o outro de despojamento de si de reconhecimento da dignidade do outro mesmo que seja diferente de mim ou que pense diferente de mim e superar então essa suspeita sobre o corpo possibilita a gente entender que o corpo fala fala por si mesmo ele tem uma própria linguagem ele é relação é o ser humano de maneira integral e é o caminho para a gente encontrar Deus e é também onde Deus se revela não só porque Deus se encarnou em Jesus Cristo mas também porque o reino de Deus hoje ele é concretizado pelos nossos corpos que assumem a missão de Jesus Cristo Deus ainda hoje se encarna através das nossas ações que repercutem as ações de Jesus Cristo e vou encerrar por aqui mas eu queria para poder passar para as perguntas mas eu queria então ler antes de passar para as perguntas mais um poema que também é meu o nome do poema é Gozo Eucarístico me penetras te acolho vens ao meu encontro e eu venho te encontrar em minha limitação desejo entregar-me por inteira algo que só tu és capaz o infinito se entrega por inteiro a mim infinita saio do meu ser para ser em ti já não sou eu que vivo mas tu que vives em mim e então gozo êxtase a relação mais íntima que eu posso ter minha vida tem sentido pois não vivo para mim sou uma no teu corpo teu calor me consome e me aconchego em teu amor mas logo me agitas me jogas para fora não me queres acomodada sim em êxodo constante queres que eu reflita a tua dinâmica do amor queres que toda criatura também tenha a experiência de teu olhar acolhedor de tuas palavras calorosas doces e curtantes se inserindo no íntimo de nosso ser a experiência da ansiedade o anseio da loucura a vontade de abrir-se para que entres com tudo nos penetras te acolhemos vens ao nosso encontro e nós vivemos para nos encontrar te encontrar contigo por ti e em ti nossa vida tem sentido concede-nos a graça de sempre assim gozar que beleza parabéns olha eu disse antes que seria um belo passeio mas na verdade foi muito mais do que isso foi uma bonita aula que veio desde a colonização abordou a teologia europeia a teologia que começou a surgir no Brasil através da prática como você falou uma teologia encarnada você falou das lutas sociais chegou o conselho Vaticano II eu fui anotando algumas coisas aqui mas meu Deus foi tão grande nós chegamos com a teologia da libertação partindo do ser humano preferencialmente pelo pobre que tem um corpo e a violência que atinge os corpos e você foi belíssimamente nos levando falando sobre a teologia do corpo partindo para as novas teologias como a teologia negra ecofeminista indígena queer mostrando como o corpo é importante e essencial para pensarmos nas teologias libertadoras da atualidade chegando para podermos ter uma sociedade mais justa e o respeito aos corpos das mulheres das mulheres negras todas nós e das mulheres LGBT que você falou então eu vou terminar aqui repetindo algo como você encerrou como você encerrou o corpo isso aqui é muito importante o corpo é importante para vivermos a nossa fé não há como separar corpo e espírito o corpo fala por si mesmo é relação é caminho para encontrar Deus e onde Deus se revela parabéns Suzana foi muito bom e vamos abrir gente vamos ver quero as perguntas caber as perguntas vamos ter coragem de fazer perguntas para a gente poder continuar essa nossa conversa tão gostosa com a Suzana bom enquanto forem surgindo vou aproveitar então para trazer uma das reflexões da Maria Clara que eu acho mais fortes assim uma das questões da teologia feminista que faz tanta diferença é justamente que o corpo feminino entrou na teologia isso já trouxe outras maneiras de entender de pensar a fé naturalmente a mulher vê o mundo diferente de uma maneira que o homem vê o mundo e uma das questões que a Maria Clara traz é sobre a dimensão do corpo eucarístico da mulher que eu acho belíssima Maria Clara não sei se você mesma quer falar mas que o quanto que o corpo da mulher representa a própria dinâmica eucarística porque ele né a partir dos fluidos no corpo da mulher ele traz esse alimento que sustenta a nova vida então não só por gerar a vida mas também se faz alimento né e se torna esse altar de todas as vidas eu acho belíssima essa reflexão mas isso é um dos exemplos então né para mostrar o quanto que essas outras vetentes que vão surgindo da teologia da libertação latino-americana como a teologia feminista ajudam a gente a entender o quanto que faltou as dinâmicas mais diversas sobre as compreensões teológicas e que sempre acabam partindo de alguma forma da experiência do corpo porque essas teologias plurais elas partem de outros corpos que não são os corpos de homens brancos que historicamente sempre fizeram a teologia perfeito isso mesmo belíssima colocação e observação então como é que estamos aí Kátia alguém já olha o Marcelo Lessa está falando agora sumiu ele eu estava tentando ler aqui mas sumiu está ali eu não estou aqui quer que eu leia Cristina quero eu não estou lendo sumiu daqui de mim quando corpos que não se adequam aos padrões tradicionalistas estabelecidos como dos transexuais são agredidos assassinados não está o agressor geralmente cristão atentando contra a própria criação uma vez que toda a humanidade a sua imagem é semelhança essa é uma ótima pergunta porque ela toca numa das feridas que está presente também na teologia da libertação na teologia do corpo de João Paulo II que é essa noção de que o ser humano ele acaba só sendo realmente reconhecido por esses grupos mais fechados se ele cumpre com aquilo que é esperado do que é o padrão de ser humano e então isso assim isso rompe totalmente qualquer possibilidade de reconhecer o valor de uma pessoa independente das opções de vida ou do que ela é e do que ela afirma ser porque ela não cumpre com o padrão esperado desse disso que foi idealizado do que é o paradigma de ser homem ou do que é o paradigma de ser mulher então se é se é uma ruptura ela realmente rompe com a possibilidade de reconhecer a pessoa humana simplesmente por ser pessoa então sim eu acredito que respondendo a sua pergunta é se o cristão ataca essas pessoas que não cumprem com aquilo que é esperado dentro da lógica binária de homem e mulher ele está atacando na verdade o próprio Deus criador que criou aquela pessoa que está ali independente do que aquela pessoa seja se você concorda com isso ou não mas qualquer ataque a uma pessoa é um ataque contra Deus porque foi Deus quem criou a gente tem que tomar muito cuidado com isso temos uma outra aqui que pergunta Eliana e Siqueira o que Eliana e Siqueira o que é teologia queer eu perdi boa parte da exposição e como a teologia do corpo se relaciona com ela então teologia queer a palavra queer é aquela palavra em inglês que é q u e e r e em inglês elas hoje em dia ela já é reconhecida como referencial da comunidade lgbtq e a mais mas ela representa também o significado de distorcido ou estranho e então esses dois aspectos são muito centrais para a teologia queer ela trata não só sobre a experiência e as pessoas da comunidade lgbtq e a mais mas também sobre essas essa teologia que é distorcida que ela foge dos padrões pré-estabelecidos dessas compreensões homogêneas do que é fazer teologia e como entender o mundo como entender o ser humano e a experiência de Deus agora sobre a segunda parte da pergunta de como a teologia queer se relaciona com a teologia do corpo eu queria só lembrar que teologia do corpo é uma expressão que ainda que é um pouco problemática porque a única sistematização de uma teologia do corpo que existe é a do João Paulo II porque inclusive ele era um papa que fazia a questão de sistematizar várias coisas então ele criou a teologia do corpo eu até deixei o livro aqui pra vocês verem é uma bíblia olha o tamanho do negócio ele fazia a questão de deixar as coisas bem organizadinhas de dar a resposta bem certinha do que é cada coisa daí ele fez também o catecismo em 1992 promulgou ele fez também o código promulgou o novo código de direito canônico em 1983 ele tinha essa mania mas as teologias do corpo que existem elas não são sistematizadas elas são reflexões sobre o corpo presentes em outras em outros ramos da teologia então como a teologia do corpo se relaciona com a teologia queer na verdade a teologia queer é uma teologia do corpo porque ela trabalha a partir da perspectiva da diversidade dos corpos acho que assim fica explicado temos uma outra aqui de Christian dos Santos Suzana poderia explicar a diferença da teologia da libertação para a teologia da missão integral olha até onde eu sei a teologia da libertação ela usa ela usa das categorias das ciências sociais para desenvolver a sua metodologia e a missão integral ela dialoga também com as ciências sociais mas a preocupação dela é mais a partir da dimensão da evangelização então não necessariamente tem tanto uma incidência política e social quanto a teologia da libertação mas isso estou explicando a partir do pouco que eu sei porque eu li pouco mesmo a respeito talvez a Maria Clara possa explicar melhor a diferença fundamental é que uma uma nasceu no catolicismo embora tenha nascido ecumênica desde o início a teologia da libertação e realmente isso Gustavo Gutierrez define ela como uma reflexão crítica sobre a praxis na verdade então ele diz que o fundamental na teologia que é a inteligência da fé na verdade é pensar sobre como essa fé opera qual é a praxis que essa fé gera e enfim essa é a constatação que vai levar então a igreja caminhar para a margem uma vez que a igreja sempre até com muito boa intenção começou sempre a sua pastoral pelas elites acreditando assim atingir a todos e a verdade é que não atingia a todos então é engraçado que o Papa Francisco meio que repete isso na Fratelli Tutti quando ele diz se temos que construir a fraternidade tem que começar por baixo não dá para começar por cima se você começa por cima muita gente fica de fora e a teologia da missão integral quer dizer sim dialoga com as ciências sociais pensa a missão que é a evangelização a pregação e tudo mas voltada também para a realidade social no fundo tem muitos pontos em comum e o René Padilha que foi o grande a grande figura recentemente falecido a grande figura da teologia da missão integral sempre dialogou muito com os teólogos da libertação é mais especificamente protestante a missão integral nasceu nos meios protestantes é mais protestante muito bem Josemar Gama também o filme Doutor Gama traz esse contexto de injustiça para a raça negra e o abuso da mulher negra pelo lado da sexualidade como consumo a partir da beleza negra observação importante essa quer falar alguma coisa Suzy? você viu o filme Suzy? eu vou anotar aqui porque eu não vi não infelizmente eu vi é bem impressionante essa parte isso que ele ressalta quer dizer o filme todo é sobre racismo é a história de um menino que é filho de escravos e que é meio que adotado pela família branca e ele é muito inteligente o filho do dono da casa o filho do senhor ensina ele a ler e ele acaba sendo um grande advogado e se especializa justamente em defender as causas dos negros e justamente a causa que ele defende que era uma causa impossível de ganhar ele acaba ganhando é porque um escravo matou a facadas o senhor e no tribunal ele consegue fazer o escravo falar que o escravo não ia nem falar mas diz que é inútil não vou falar e ele conta como a mulher dele era sistematicamente abusada pelo senhor ele fazia ela vir no quarto e abusava dela e além disso torturava ela maltratava batia e tudo isso então ele diz no tribunal e o veredicto é unânime que o rapaz é inocente não vai ser condenado a morte é muito bonita a cena mas isso mostra como é que a casa grande e a senzala no Brasil funcionaram desde o início e como a senzala era o o prostíbulo a vontade dos senhores de engenho que se serviam das escravas negras para o seu prazer além de molestá-las e de desrespeitá-las sexualmente também as torturavam batiam maltratavam fisicamente foi muito importante ele trazer isso os corpos dos escravos negros é uma história de profanação de violação mas das mulheres negras mais como sempre como sempre a mulher é duas vezes mais vítima sempre pelo fato de ser mulher sem dúvida alguém colocou aqui perfeito um escravo que mata seu senhor em qualquer circunstância mata sempre em legítima defesa doutor Luiz Gama palavras no próprio filme e temos também aqui a Lúcia que pergunta a você se é possível ter acesso a poesia eu posso enviar sim posso enviar para a Kátia o Josemar está pedindo desculpa porque ele está sem vídeo agora e sem áudio mas ele escreveu escreveu aqui para nós podermos pudéssemos ler muito bom estou aqui vendo se temos mais alguma observação alguma colocação olha aqui missionários nas missões populares erguiam uma cruz ao lado ao lado das igrejas com a inscrição salva tua alma se tivesse sido salva teu corpo a teologia pastoral levaria a que consequências isso é Lúcia Wehler eu eu acho que pensar em em situações hipotéticas que poderiam ter acontecido no passado é um é um caminho muito perigoso mas mas eu gostaria de destacar que que salva teu corpo também não resolve problema porque continua focando só de um lado a gente tem que entender a integralidade da pessoa humana enquanto corpo alma espírito não dá pra ser só uma uma coisa se não tiver a compreensão integral por detrás Alexandre também faz uma pergunta até que ponto corpo e alma estão juntos aos olhos de Deus Deus nos criou corpo e alma então assim começa por aí agora eu acho que quando a gente tenta quando a gente pensa numa pergunta dessa forma a lógica por detrás é muito dentro dessa nossa maneira racional de hoje em dia de querer ter uma matemática muito certa de como são as coisas o quanto que é corpo o quanto que é alma se vai ter a separação se vai ter corpo na eternidade se não vai ter e eu acho que essa lógica que a gente tem hoje em dia acaba desumanizando a gente e afastando a gente da experiência de comunhão que é Deus e que é a relação com Deus com o divino com as criaturas então eu acho que a gente tem que focar é na integralidade somos corpo e alma Deus nos fez corpo e alma e tem que ir por esse caminho quem mais mas você vê mais alguma coisa aqui Kátia por enquanto não quer falar mais alguma coisa Suzana olha gente não sei foi tanta coisa agora sim o que eu quero falar é que quem tiver interesse de ler a minha dissertação não está disponível na biblioteca da PUC online o nome da dissertação é o corpo é o que nos une uma antropologia teológica integral a partir da teologia da libertação latino-americana perfeito então estou esperando para ver se ainda tem mais alguém Mariana bizarro acabou de escrever Mariana você está sofrendo algum tipo de resistência da igreja ou da e da academia essa pergunta é muito interessante mas eu preciso dar uma contextualizada porque assim eu 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 nunca estive inserida só em uma em um grupo ou em uma paróquia ou em um uma parte específica da igreja meu pai foi transferido no trabalho muitas vezes então a gente morou em várias cidades eu né participei de várias paróquias vários grupos vários movimentos e e eu nunca pude identificar nenhum tipo de injustiça ou resistência à minha pessoa porque a minha experiência sempre foi muito diversificada eu comecei a perceber isso quando eu parei no Rio de Janeiro eu já estou morando aqui faz não sei quantos anos acho que oito nove anos é e eu e agora eu estou tendo uma experiência de estar mais em contato com uma realidade aqui de Ocesana e com a realidade acadêmica também eu Suzana eu não sinto resistência porque pra mim é muito natural eu ser do jeito que eu sou mas eu sei que existem é porque eu não é porque eu não interajo muito com as pessoas que discordam com a minha maneira de fazer teologia ou com o meu jeito de ser católica por exemplo mas eu sei que existem pessoas que discordam entende então assim não sinto que eu sofro resistência mas sei que existe uma resistência se eu for encontrar com determinadas pessoas entende e agora na academia eu vejo com mais dificuldade a possibilidade de eu se eu quisesse investir numa carreira acadêmica eu tenho que ter muito cuidado com o quanto eu posso falar de determinados assuntos da teologia feminista por exemplo porque em universidades pontifícias vai ter um limite sabe do que pode ser conversado abertamente ou não mas mas isso não me preocupa também porque eu lido com as coisas com muita naturalidade beleza deixa eu ver aqui a Lúcia está pedindo agradecendo pela resposta a pergunta dela e dizendo que a dicotomia corpo e alma é equivocada Mariana está dizendo também Mariana Pizarro obrigada siga em frente o seu trabalho lindo muito obrigada então então eu acho que já tivemos diversas perguntas né foram como eu disse foi uma aula e uma excelente aula e agora eu vou passar então para a nossa querida professora Maria Clara Bingham né para fecharmos aqui o nosso essa tarde tão esse final de tarde tão bom né que eu gostei muito e tenho certeza que todos gostaram então queria agradecer a presença de todos queria agradecer a disponibilidade da Suzy aí cheia de coisas para fazer que concordou e ir aqui expor a dissertação dela eu fiz questão de incluir isso na programação do notícias teológicas porque acho que valeu a pena fazer com que mais gente tivesse acesso ao conteúdo da dissertação dela que no dia da defesa tinha muita gente os fãs da Suzy eram numerosos mas hoje pela cátedra vai para o YouTube vai para o Facebook tem uma divulgação assim maior né e as pessoas podem ter acesso a reflexão dela que eu acho assim de primeira qualidade então dizem que na vida de um professor tem aqueles alunos assim que dão muito trabalho e dão mas depois dão satisfação e tem os que não dão trabalho e dão mais satisfação ainda então a Suzy não deu trabalho Cristina também eu tenho graças a Deus vários alunos assim e alunas também né e é muita alegria a gente ver como vocês estão assim de cara no trabalho participando sendo chamadas e aceitando convites e fazendo a diferença realmente no mundo né eu acho que a reflexão de vocês é muito importante no fundo a sua dissertação é assim tem bastante afinidade com o tema da tese da Cristina também né com certeza certamente né também que foi assim uma tese corajosa primeira vez que ela me procurou a gente custou a enquadrar lá o objeto material e o objeto formal mas acabou indo para frente e é uma referência na reflexão sobre o tema e eu acho que a da Suzy também né e inclusive quando acabou a defesa eu vou recordar a ela que o professor da banca que é mais parco em elogios que o professor Paulo Fernando disse você tem que fazer o doutorado não pode deixar de fazer o doutorado ela disse por um momento não sei o que ela tentou escapar mas enfim eu espero realmente que ela faça o doutorado porque vale a pena prosseguir nessa reflexão né eu acho que a igreja precisa muito precisa de teólogas mulheres primeiro e precisa de teólogas mulheres que tenham a ousadia de entrar nesses campos de reflexão de fronteira né com fidelidade a igreja mas criativamente também aceitando os desafios que são propostos né então queria agradecer muito a você Suzy né a Cátia que sempre organiza tudo com tanto carinho e a presença de vocês e a todas as pessoas que participaram pelo Youtube pelo Facebook também que mandaram questões a querida Lúcia Weiler né que eu conheço de outras épocas quando ela fez seu doutorado na PUC Rio com o Buson né muito querida mesmo depois nos encontramos no Rio Grande do Sul algumas vezes né foi bom vê-la aqui e ver que ela também continua ligada na nossa na nossa na nossa luta né das mulheres né obrigada a todos muito obrigada Maria Clara obrigada Cristina obrigada Kátia todo mundo aqui obrigada 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 Cristina obrigada obrigada Mariana então